Vamos falar agora de praia, de férias, vamos falar do Rio Araguaia? Vamos lá! Vamos agora direto para a Rua Anã, onde está ele, Divino Rufino. Divino, boa tarde! Muito boa tarde, Alohares! Boa tarde a todo mundo que está ligado no Balanço Geral. Nesta quinta-feira, 11 de julho de 2024, agora meio-dia e 53, com imagens em terra de Sidney Almeida e imagens aéreas do nosso drone com Giovanni. É a Record no Araguaia, para a alegria do povão, para esquentar o seu coração, Alohares! E eu estou aqui nesse palco maravilhoso que está sendo montado, estão dando aqui os últimos ajustes na Praia do Cavalo 1. Sábado tem gravação do Arena Record. O Sidney vai mostrar que do lado de lá, na outra margem, vocês estão vendo o caminhão da Record lá, estão vendo a estrutura do palco sendo montada. Gravação do Arena Record neste sábado, às 10 horas da manhã. Mas vão ser dois palcos, Divino! Vão ser dois palcos, meu filho! Só que eu não posso dizer, né, Lolo, o que vai acontecer nesse palco aqui na praia. Eu só posso dizer que vai ter muita coisa boa. O Acaso falou assim, ó, não dá spoiler, não. Mas é isso, viu? Sábado, todo mundo convidado, 10 horas da manhã. É só chegar, pode vir de bermuda, pode vir de biquíni. Fica à vontade que a casa é sua. Você sabe que a Record é povo e onde tem povo está a Record. Ó, movimento aqui, hein, Alohares? Muito diferente de ontem e anteontem. Com certeza, pelo menos 100% a mais de gente aqui na Praia do Cavalo. Imagina isso aqui amanhã e imagina isso aqui no sábado. Ó, cheguei aqui nessa tenda aqui, ó, nessa barraquinha, vim pelo cheiro do churrasco. Pode falar, Lolo? Ó, já vão atrás de comida. Parece que eles têm um farejador, essa equipe aqui da Record. Ô, Divino, é o seguinte, ontem eu mandei uma mensagem pro Carlão, falei, Carlão, o que é que eu preciso comprar, alguma coisa? Ele falou que eu tenho que comprar uma sapatilha náutica, que a areia tá pegando fogo. O que que vem a ser isso? A sapatilha náutica, Lolo, é aquela sapatilha que é quase uma segunda pele pro pezão. Só que eu não preciso, porque eu sou goiano do pé rachado. Eu sou da goiabeira, acostumado a brincar no assalto, de salva-bandeira, de pique-pega, de jogar bola. Não tá queimando não, viu? Mas se você quiser trazer, pode trazer, que é até bom pra entrar no rio com ela. Você vai evitar de pisar em pedrinha, em pedaço de pau. É bom pra proteger o pé, vale a pena o investimento. Você vai gastar aí uns 80 reais, Lolo. É bom pra entrar na areia, pra entrar no rio. Pode comprar que você vai achar bom, Lolo. Ó, traz um bonezinho, viu? Pra você proteger a testa, proteger a cabeça. Traz um óculos. Compra aquele. Não vai economizar na hora de comprar óculos, não, viu, Lolo? Tem que comprar o óculos com a proteção, o VA, o VB, porque senão prejudica as vistas. E traz o cascalho pra comprar água, viu, Lolo? Tem que hidratar bastante, que o calor aqui tá brabo. Mas vamos falar de comida? Agora medir 50 aí. Vamos ver, medir 50 aí. 5. Eu já bati um arroz, mas já tem uma hora que eu bati um arroz. Então já tá cabendo já um churrasquinho. Olha isso aqui. Isso aqui é aquele abacaxi com aquela água que o passarinho não bebe, né? Eu conheço de longe. Com certeza. Mas a água que o passarinho não bebe tá aqui ainda. Eu vou pegar aqui, ó. Aqui, ó. Eita, aí sim. E aqui o churrasquinho. Ela tá aqui. Vamos ver, mostra pra gente. Vamos mostrar. Agora nós ficamos te devendo que aqui não tem nenhuma carne. Não tem nada. Eu vou abrir só pra mostrar. Eita, acabou o churrasco. Eu cheguei tarde. Tem aqui a linguiçinha, ó. Dá licença, viu? De onde que vocês são? Estamos de Jaraguá. Chegaram que dia? Vamos ficar até que dia? Chegamos ontem. Vamos ficar até domingo. Você sabe que a turma da Record tá desembarcando aqui. É tradição. Todo ano a Record tá aqui. Vocês estavam me contando mais cedo que na sua casa só pega o Canal 4. É só o Record. Canal 4. Com certeza. Nós sim, direto. Gravação da Arena Record nesse sábado, 10 horas da manhã. Já botou na agenda? Com certeza. Vai fazer um churrasquinho pro Lolo? Vamos fazer. Amanhã. Pode colar aqui que nós tá. Gente. Experimenta o abacaxi. Asma tem abacaxi. Tem um abacaxi. Vamos provar o abacaxi? Ó. Abra a boca, Sidney. Abra a boquinha. Aê! Obrigado, gente. O Loharis, essa turma aqui, vamos ver de onde que eles são? Olha ali, ó, pra lente da verdade. Como é que você tá? Quantos por cento você tá hoje? Rapaz, hoje eu tô 100%. 100% sem limite. Recuperando as energias. A mil por hora? A mil por hora. Na direção certa, né? Porque a mil por hora, na conta da mão, dá ruim. Pode não, pode não. Aí não, tem que ser estabilizado, né? De onde vocês são? Sou de Goiânia. Pra onde vocês vão? Ou aí, ficar aqui, pra aqui, né? Ficar aqui, né? Só de boa, descansar, esquecer os problemas. Até o calorão, dá um mergulho. Rapaz, na hora, água boa dessa daí, quentinha. A hidratação tá garantida, o churrasquinho também. Aquilo ali é seu, aquela churrasca. Lógico. Olha lá que maravilha. Vamos comer uma carninha? Picanhinha? Saiu agora essa carninha? Saiu agora, ó. É porque é especial pra Record? É especial pra vocês. Eita, tô dando licença. Oi, Yuri, eu não entendi o que você falou não, irmão. Se for pra encerrar, não vou encerrar não, porque tem muita barraca ainda pra eu ir filar churrasco. Vamos entrar na rotina, vamos entrar na rotina. Coloca o chapéuzinho, coloca o chapéuzinho, entra no clima. Lolo, pode continuar, Lolo? Você tem que continuar daí. Pode continuar comendo daí, que eu vou tocando aqui, viu? Ó, Divino. Fizeram armadilha aqui, ó. Ó, só lembrando então, Divino, que amanhã, amanhã, eu tô chegando aí em Aruanã, no sábado, tem o Balanço Geral Especial. Não sei se eu vou ficar... Tem mais imagem lá pra gente encerrar aí? Imagem lá da nossa estrutura na Praia do Cavalo. Ó o drone, imagens ao vivo agora, mostrando a movimentação nesse exato momento aí na Praia do Cavalo, onde a Record montou uma estrutura na areia, né? De onde nós vamos fazer o programa também. E tem a estrutura lá do outro lado, lá na orla, né? Que tá, olha aí, ao lado do palco principal, tem a Arena Record. Então são duas estruturas montadas aí em Aruanã. Tanto lá na praça, né, ao lado do palco principal, onde tem os shows ali, né? Tem a estrutura da Arena Record, e lá na Praia do Cavalo também. Então nós vamos movimentar isso aí ainda mais no final de semana. Tô chegando, Aruanã. Eu e toda a equipe da Record Goiás, estamos aí, ó, chegando na cidade pra fazer muita festa. Olha aí, ó. Nessa parte aí, ó, é a estrutura da Arena Record, com tendas, o pessoal vai poder jogar um vôlei, tem palco ali, vai ter show, aquela coisa toda. É a estrutura da Record, aí ao lado do palco principal, no centro aí de Aruanã. Então tem essa estrutura da Arena Record, né? E tem uma estrutura lá na Praia do Cavalo, onde o Divino Rufino está. Então, eu e todo mundo da Record, nós vamos fazer a maior festa aí. Obrigado, Divino. Olha aí, ó. Essa é a super estrutura montada, aqui ao lado do palco, viu? Ao lado do palco principal. Aí o palco tá bem do lado. E lá na Praia do Cavalo, o Giovano vai mostrar agora pra gente, ó, a estrutura lá na Praia do Cavalo. Já tá cheia, já tá cheia. Divino, daqui a pouco a gente volta a falar com vocês aí direto de Aruanã.